Nós estávamos aqui, antes de você, antes deles Quando o mundo desconhecia a violência Nós desistimos a trilênios, alimentando a todos Aos poucos, você foi vendo eles chegando como uma invenção Usavam aquilo para nos cortar e com nossos pedaços em brasa se aquecer Então eles fizeram armas e motores, com armas se caçavam, com motores nos cortavam Você viu sua espécie aniquilada, você viu nossas sombras sumirem Água e ar, vítima de contaminação química Você viu armas feitas com pedaços de nossos corpos Você viu sua velha irmã a preço promocional na vitrine Eles não viram nada além do lucro Eles usam sua pele sentado sobre nossos pedaços Eles têm projetos milionários para exterminar todos nós Observe agora, eles já estão cegos e suicidas Olha ao redor, só eu e você Eles morrem aos poucos E nada mais, nada mais podemos fazer Nada mais Eu vou fazer Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal